Mais uma dispensa na Seleção Brasileira de Basquete. Leandrinho, por e-mail, reparem bem, por e-mail, pediu dispensa alegando os mesmos motivos do Nenê, contratuais e pessoais. Anderson Varejão se apresentou, mas está machucado, não deve jogar o pré-olímpico. Tiago Splitter, o melhor menino de todos na Seleção Brasileira, que só não está jogando titular na NBA porque é reserva do Tim Duncan, se apresentou para disputar o pré-olímpico. Nós vamos disputar um pré-olímpico com a Seleção Argentina completa, é o que dizem. De nobre escola, Alberto, que voltou a jogar para disputar o pré-olímpico, e por aí a fora. Acabei de ler que Dirk Nowitzki quer muito jogar o pré-olímpico para a Alemanha, campeão da NBA. E já temos outras provas. Paulo Gasol foi campeão da NBA e saiu correndo para jogar com a Seleção Espanhola. Sem falar dos americanos, que todos vão jogar na Seleção Americana e com orgulho de jogar na Seleção Americana. Kobe Bryant, LeBron James, entre outros, sem falar do Dream Team passado. O melhor time de basquete já formado na história. Aquele, como é que o Jordan, Larry Bird, etc. Cada Seleção tem o seu na NBA, que geralmente vão jogar. Uma vez ou outra não vão, mas geralmente vão. Quando não vão, deixam a esperança que nem que vem eu estou aí. Os nossos, que não são estrelas da NBA, preferem não jogar. Por quê? Estou começando a pensar outras coisas. Porque o Brasil tem plena chance de classificar para o pré-olímpico. Estados Unidos não participa. São duas vagas. Nós vamos jogar tudo numa semifinal. Que é uma regra absurda, né? Você joga oito jogos, que não valem nada. Depois você disputa com um time, às vezes muito mais forte, ou um time do teu nível, em um jogo. E você perdeu esse jogo, você está fora. Isso é um absurdo. O telefone está tocando aqui. Espero que atenda logo. O Brasil tem chance. Porque é um jogo. Se classificar nos quatro primeiros, o Brasil tem chance. Todos os times que disputarão as vagas para o pré-olímpico são do mesmo nível do Brasil, menos a Argentina, que é mais forte. Pelo seu passado, pelo seu currículo de campeão daquilo, daquilo que está sempre entre os primeiros, é mais forte. Agora, nós temos que, de novo, o pré-olímpico... Faltando nossos melhores jogadores. Que beleza, hein? E vocês querem que eu não me irrite com isso? Eu me irrito e muito. Eu me irrito e muito. Porque nós vamos para a competição mais importante do basquete, que é o pré-olímpico. Ela define se você joga olimpíada, se... O mundial é fácil de classificar. Mas o pré-olímpico, meu amigo, você já está jogando olimpíada. Ninguém entendeu isso? Já é olimpíada o pré-olímpico. Isso me irrita demais. Porque jogar pela seleção no Brasil... Não vale mais nada. Ou vale para alguns. Como o Thiago Splitter. Como o Alex. Como o Marcelinho. E os outros. Para muitos vale. Continua valendo. Agora, para nossas estrelas, não vale nada. É doído, hein? É doído. Eu espero muito que o Brasil classifique para a Olimpíada. Para ver se eles vão querer jogar a Olimpíada. De repente, passando pela pressão do pré-olímpico, eles vão falar, não, para a Olimpíada eu estou aí, hein? Me convoca. Espero muito que o Brasil classifique. Basta classificar nos quatro primeiros. Se puder não pegar a Argentina, melhor. Classifique em terceiro ou segundo. Ou primeiro. Quem sabe? Jogar em casa é difícil. Não é todo mundo que joga bem em casa. A Argentina vai sofrer um pouco jogando em casa. Apesar de ter um alenco melhor. Como eu gostaria que o Brasil classificasse para a Olimpíada? Por causa dessas desavenças aí. E por ter o meu país jogando na Olimpíada. Depois de tanto tempo. Depois de quatro pré-olímpicos. Nós temos chances e podemos conseguir. Estamos fazendo tudo certo. Convocação para a seleção bem antes da Olimpíada. Para treinar. Para se focalizar no pré-olímpico. Grande técnico. Apesar de argentino. Mas grande técnico. Espero que os meninos se concentrem e se focalizem. Que essa é a maior competição que existe no basquete. E nós jogamos tudo em um jogo só. Pode ser que você chegar em primeiro na fase inicial. Jogou mal no cruzamento. Tchau. E você pode chegar em quarto e se classificar para a Olimpíada. É uma regra horrível. Porque deveria ser turno corrido. Quem chegou em primeiro e segundo vai para a Olimpíada. Muito mais justo. Mas o basquete tem sempre playoff. Então de que vale você jogar esse tempo todo e não valer nada? Não vale nada mesmo. Você tem que jogar aquele jogo que precisa ganhar. O basquete é assim. O basquete se ganha de um, de dois, de três, de cinco. Dificilmente você vai ganhar um jogo de 20 pontos. Sobretudo um jogo decisivo desse. Tenho muita fé. Cada vez que um pede dispensa eu tenho mais fé. Que é uma burrice, né? Porque era muito melhor a gente ir completo. Com o Nenê, com o Leandrinho, com todo mundo. Com o Anderson. Mas eu tenho fé. Porque está se aproximando o momento que nós vamos voltar para o basquete mundial de cabeça erguida. Está se aproximando. No Mundial nós perdemos para a Argentina. No final. E o Escola fazendo 12 pontos em 3 minutos e 15. E eu na primeira fila que eu estava lá. Eu quase gritei. Troca a marcação. Porque o nosso melhor marcador está marcando o Escola e não está resolvendo. Alguém tem que dar uma pancadinha nele. E nós perdemos o final, infelizmente. Porque nós íamos para os oito melhores do Mundial. E vai saber o que acontece. Ficamos em nono. Devagarinho o Brasil está caminhando de novo para voltar aos melhores do mundo. Tenho certeza. Tenho certeza. Temos jogadores grandes. Jogadores que jogam na Europa. Jogadores que jogam na NBA. Estamos caminhando para isso. Agora a Turquia foi vice-campeã mundial. Por que nós não podemos ser? Boa sorte, Brasil. Um grande abraço a todos. Jogadores que jogam na NBA. Jogadores que jogam na NBA.